Aí ontem lá, né, conversando com uma amiga nossa que cuida do raio lá de Serra Rodada, não conhece Bianca Nicole das antigas. Inclusive, senti que é uma nova rainha pra tombar lá. Gostei. Ela vem flutuando, a Emily, bichinha. Tá ali, mas tentou pegar um bronze. Tentou pegar um bronze, querido. Menino, olha ali, ó. Cuida. Pegou a insolação, menos bronze. Menos bronze. Tá ali, aí foi lá numa máquina ali. Oh, meu Deus. Ela entrou dentro da... No jato, foi no jato. Eu não quis deitar pro sol. Eu contassei o jet pronto pra fazer. Contratou o jet pronto, acabou queimando mais do que... É errada montada, mas não resolveu, não. Não, eu sim, eu tava... Você viu não, viu, gata? Ficou tostada, não foi? Olha, amor. Essa é a minha cor. Ficou, mas demora. Cuida. Bronzeou, pegou. Não, nem o moco. Mulher, vai pra tomar um banho de cachoeira, viu? Poder pegar um sol, porque ainda é cachoeira, né? Tá ganhando de tudo. Não é o que o que o que não resta... Pô, meu Deus. Mas uma hora rola, né? Uma hora dá certo, querida. Manda lá pra um sertão. Passar uma manteiga. Capinar um pouquinho. Mato no sol quente. Quem fica um bronze... Mato no sol quente. Quem fica um bronze babado. E o açougueiro, como é? No final tudo dá certo. Ô, Pé, e você é a vizinha de Bianca, Nicole? Vizinha. Ela aguarda o carro. Aí passa a carpina, traguinha, Nazaré. A bíblica sempre foi zoada. Você conhece ela desde sempre? Ô, quando eu era menininho. Atrás das bandas. E agora ela deve estar se achando. Isso. É, da minha mãe. Cuenta. Eita. Na época que ela trabalhava na batedoura de frango. Eu não vou dizer o nome, né? Ei, sim, na Mauricélia. Essa mesmo, muito mais frango. Pois ela tá se achando, querida. Dona, não precisa nem lá mais, viu? Pisa. Ela vai no meu bloco todo ano. Eu sou minha presença VIP, Bianca, Nicole. É, mentira. Bloco Uau, Uau, Bebê. Toda quarta-feira de cinza e lagoa do carro. Bloco Uau, Uau, Bebê. E ela vai? Toda quarta-feira. Eu vou procurar aqui. Ela dançou em cima do trio. Ei, tava no helicóptero comigo. Muito tremendo. Morrendo de medo. Só anda de bilhudo e tô anando de Kombi. É, mentira. Agora de helicóptero. Só andava de Kombi. Como ela subiu, pegou lá. No final, tudo dá certo. Ei, você sabe o que a gente tem que fazer, querida? Já que você conhece Bianca, Nicole. Conheço tudo. Desde as antigas, você tem que ir passar uma semana com a gente na casa da Barra. Que, milho? Pra desmascarar aquela fibra. Porque Vanessa sozinha não pode, não. Não aguenta. Vanessa já se alinhou com ela. Ela conseguiu. Ela já puxou Vanessa pro lado dela. Ela meteu dois dias de pano na língua, nasce no miojo de Vanessa. A Vanessa tá aqui, não se aguenta. Você acredita? Ela tá pegando em bala. Eu preciso de alguém que conheça a Ana das Amplicas pra desmascarar. A casa rosa? Tem uma casa rosa? A casa dela é rosa. Ah, que ela mora. Na Zérela da Mata. Que ela disse que não entra ninguém. Ninguém. Eu não recebo visita, não. Fui na casa dela, não deixou entrar, não. Foi mesmo. Não deixou. Ficou no murinho pra fora, foi? Ficou no murinho de pantapie, entrei. Batei lá atrás. Ela lavando roupa na bacia. Hoje vem com raio de saia rodada. Na bacia, lavando roupa. Lavando na bacia. Não lava na máquina, não. É. Segundo ela, não tá sujeira, porque não tem máquina mesmo. Como ela subiu, ela pensa que dá certo. Olha, pois diga o Raí, que eu quero você na próxima edição da Casa da Barra. Olha assim, que ele lavou do carro pra vir, carro e o mar. Isso, que libere você, que você vai passar uns tempos com a gente. Bianca Nicole vai ter essa surpresa. Vai ficar um pouco chateada. É, ela vai ficar no chão, sabia? Cuida! Deixe, no final. Você tá com o Raí há quanto tempo? 16 anos. Desde a época da Coelhinha. Eu entrei no Raí, no sucesso. Na baixa. Você tava com o Raí, na baixa. Não saí, não abandonei ele. Foi mesmo. Recebi vários papéis. Tá só com os dois, mas... Juntos. Mas eu não saí. Tudo que eu tenho hoje em dia é gratidão a ele. Sou eternamente grato. E você cuida dele com carinho? Muito, muito, muito carinho. Que massa. São 16 anos, né, meu amor? E ela vai dar um sucesso de novo, tá junto de novo. É isso. São isso. Nunca abandonar os seus. Exatamente. É por isso que eu gosto de você, sabe? Você tem energia boa. Sabe que é difícil. Sabe que eu sou chata também, né? Você sabe, você me conhece. Sabe que eu sou insuportável. Né? Tá nesse meio faz tempo. São 16 anos, meu amor. Quero você na casa da Bala. Eu vou. Ele vai ter que me dar. Ele vai ter que me dar. Ele vai ter que me dar. Uma temporada. Vamos. Tchau.